E aí galera, tudo belê? Tranquilinho? Suave na nave? Então hoje, vou passar pra vocês aí, aproveitar que o cachorro acordou. É isso tudo, o cachorro acordou. Tava tentando fazer aqui o vídeo sem o cachorro latir, mas tá ele acordado latindo pra alguém aí. Cuidado aí pra ele não morder teu calcanhar aí, hein? E aí galera, tranquilinho? Então, hoje o vídeo aqui é sobre algumas novidades que apareceram aqui na caixa, nessa última atualização aqui na mochila. Dois ícones aqui legais. Esse mistério aqui, não sei pra que serve ainda, deixei pra abrir pra vocês verem junto comigo. Ok? Comandante, você... Ah, quero. Beleza. Vai ganhar a tumba. É só isso. Ganhar a tumba do faraó. Nada de importante, então, ela acha suave na nave. Tem outro ícone aqui também, que talvez você já tenha ouvido falar aí. É esse aqui, ó. Ele é o baú do cartão de oficial. Após o uso, escolha baú de cartão de oficial de apoio 1, baú de cartão de oficial de apoio 2, baú de cartão de oficial de combate 1 e oficial de combate 2. Vamos lá, vamos ver aí. Tum! Abri. Então, vamos escolher aqui, né? Ainda não escolhi nenhum. Baú de cartão de oficial de apoio 1, baú de cartão de oficial de apoio 2, cartão de... Eu quero combate. Por enquanto, eu tô correndo atrás do combate, então vamos botar aqui no combate, porque no combate a gente... Vamos ver lá. Tenho 6. Vou escolher um desse aqui. Ah, veio lá o cartão, o baú dos oficiales, beleza, parabéns. E aí, o que que deu? Vamos ver lá, se veio alguma coisa nova aqui pra gente usar. Bom, não veio nada de novo aqui. Ah, sim, tá aqui do lado, novo. Ó, apareceu aqui. Vou abrir. Ah, beleza. Eu vou ganhar alguns cartões com isso. Então, o prêmio é ganhar cartão, certo? O Hunter eu não vou querer. A espiã também não vou querer. Mas vocês podem ver que a quantidade aqui, ó. Dos que ninguém quer, ó. São menores. Dos que você talvez queira, são os maiores. E eu quero esses dois aqui. Certo? São os dois que eu tô correndo atrás. Então, eu vou querer esse cabra aqui. Peguei aqui, de caçador. Vou abrir o outro. Vou pegar agora de cartão de oficial combate nível 2. Abriu aqui pra mim. Vamos ver lá. Nível 2. Aí já vai entrar aqui, ó. O general. Desses daqui, o que que me interessa? Cara, eu vou dizer pra você. Pra mim, quase nenhum deles. Os que tem maior número, são os que ninguém quer. Bom, como não tem uma defesa. Vou escolher aqui, ó. Cartão de recrutamento general. Colete bastante cartões. Para recrutar. Para ter um oficial de batalha. Ele é bom na defesa. Vou fazer um bastante cartão pra ele. Então, eu vou escolher ele aqui. Então, galera. Esse cartão aqui, a gente tá ganhando todo dia. Na competição. É um novo armamento. Uma nova maneira aí do jogo dar uma roupagem nova, né? E com isso fazer com que a gente não desanime do jogo, né? Porque o jogo, o jogo de Last Empire War Z, ele sofreu muitas modificações após a saída em massa de muitos jogadores. Agora, vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho aqui essa quantidade de diamante aqui. Ganhar diamante no jogo era muito difícil. Agora, tá sendo um pouquinho mais fácil. Por causa das alianças, das corridas. Inclusive, hoje eu ganhei aqui uma quantidade boa aqui na corrida. Que a gente tá no continente do deserto, com algumas matanças. Tá chegando aqui mais uns, né? Então, aqui a gente vai ganhando 3.600 diamantes que eu acabei de ganhar. Essa competição toda aqui, ó. Porque eu ultrapassei 3.000 pontos no evento. Então, hoje o jogo, ele disponibiliza mais rendimentos de prêmios e pra não perder os jogadores. Aí, mais 600 diamantes, pedras. Isso aqui no início do jogo, era muito raro. Você tinha que conseguir muita coisa. E agora, com essa ferramenta desse baú aqui, né? Esse baú aqui, você vai conseguir até pegar o vermo. Que é outro comandante aqui, que quase ninguém tinha. Então, esse baú de cartão de oficial aqui, vai ser maneiro pra você conseguir mais cartões. Não conseguindo. Na corrida armamentista, você já consegue ganhar esse baú também. Meu amigo Zezinho me falou isso hoje. Deixa eu ver aqui. No primeiro não é. No segundo aqui. Olha ele aqui, ó. Baú de cartão. Então, você consegue ganhar já através da corrida armamentista. Então, quanto mais corrida você fizer, mais você vai ganhar agora. Entendeu? Estamos treinando aqui. Estamos ganhando. Vou ver se eu consigo ganhar mais um pouquinho aqui. Porque o treinamento de pesquisa. Na tança. Vou ver se eu consigo ganhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Só vamos ver aqui, né? Enquanto está rolando aqui, quero mandar um abraço para o pessoal do chat aí. X Brasil A Z. Se você quer participar do nosso chat aí, só tem Brazucas lá. Você vai se divertir. Tem muita gente boa lá. O Luiz. O XTU está lá. O Zezinho. Tem uma galera lá. Tem o Gaúcho. Agora tem o Russo. Tem o André. Tem o Lucas. Tem uma galera lá muito boa de papo. A galera não fica segurando dicas não. O pessoal compartilha geral. Se você está em uma base aí, iniciante, médio porte, ou já é base 30. Ó, hoje teve um cara lá que é base 30 e estava pedindo lá ajuda. E a gente lá abriu lá o verbo para ele e mandou ver. Então, ninguém sabe tudo. Acredito que você também não vai saber. Então, não se acanhe. Vou deixar lá na descrição lá o link para você entrar direto. E outra coisa. Você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o teu like lá. Se inscreva no canal. Não gostou? Pô, se inscreve a si mesmo no canal. Entendeu? Deixa lá a sua crítica. Deixa lá a sua observação lá que eu vou responder, cara. Aqui eu não sei tudo, não. Eu também estou aprendendo. Então, manda ver lá. Não se acanhe, não. Dê a sua... Ó, está vendo como é que a minha pesquisa aqui está... Não está bem focada. Eu estou começando agora a engatear de novo. Pô, mas por quê? Porque antes eu não tinha ninguém assim como esse canal aqui. Não tinha ninguém da minha aliança que dava um bisu. Entendeu? O pessoal só falava assim. Cole, cole, vai colhendo. Cole, cole, porque... Pô, para subir base. Cole para subir base. Cole para subir base. Pô, e subir base em muralha, amigo? Não é tudo no jogo, não. Você tem que ter tecnologia aí. Tecnologia de ataque, de defesa. Porque na hora que você vai para o fight, soldado você perde. Na batalha, com alguns morre, alguns ficam feridos. Entendeu? Mas o que você não perde na batalha, amigo? É tecnologia. E com isso você vai ficando massa, poderosa aí. Igual o Zezinho mandato aí, ó. Está pegando base 26, detonando geral aí. Base 30. O Zezinho está osso aí, cara. Pô, Zezinho. Você é demais. Você é meu ídolo. Meu ídolo no jogo. E também não deixe de acessar o nosso canal lá, do nosso amigo X2. X2 Games. Ele é o cara. Aí, X2. Manda ver lá naquele vídeo lá que eu te ensinei, lá as coordenadas, hein. Não vai dar mole, não. Mas não esqueça de dizer que foi eu que te ensinei. Galera, vocês... Ó, está vendo aqui? Estou só terminando aqui de abrir. Ó, assuntos militares é uma bom... Tá de bobeira. Não está fazendo nada. Não está colendo, está aí guardando o soldado dentro. Faz pesquisa, amigo. Pesquisa aí, ó. Pesquisa aí assuntos militares se você quer atacar. Pesquisa defesa de... Defesa de... De... Fortaleza. Que vocês têm que fazer tudo equilibrado. Não adianta você abrir um e deixar outro fechado. Então, vai fazendo um por um aí. Entendeu? Vai equilibrando que quando você... Alguém te bater aí. Vai ver que vai ser duro. Porque você pode ser uma base pequena. Mas se a tua tecnologia estiver lá no alto. O cara vai chorar depois. Vai entender por que que perdeu a batalha. Então... Gasta teu tempinho aí, ó. E agora com esse monte de cartão que está vindo aí de... De... De comandante. Dá também... Otimizado aí no processo. Para você cada vez mais estar inteirado aí. Porque... Nesse jogo, o que dá graça... É você colocar-se... Em prova. Nos fight aí do... No deserto. Na Fortaleza Forte. Porque ficar fazendo só soldado. E ficar só colhendo. Pô, isso é chato pra caramba. E não te dá nada. Não dá anima nenhum de você jogar. Você fica... Pô, entediado. Pô, entedia. Porque você fica só colhendo. 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 Aí... Dá uma bobeira. No fight aí. Pô, num evento qualquer desse aí. Esquece o escudo. Tudo que você colheu, amigo. Vai por ralo abaixo. Porque... Ninguém não tá dando sopa pra ninguém aí, não. Tô passando o cerol geral aí. Fininho. Pra quem tá de bobeira no jogo. Eu como eu não tô querendo ficar mais de bobeira. Eu tava com a ideia de ir até pra base 30. Chegar lá e ir depois na base 30. Começar a fazer tudo. Pô, eu tô vendo que não vale a pena não. Da última batalha que eu fiz aí. Perdi alguns poderes aí. Não gostei. Ataque simples, simples. Perdi poder pra caramba. Tava com 400 e poucos soldados. 400 e poucos mil soldados. Perdi 100 aí. Por quê? Falta de tecnologia na base. Aí, abri o segundo baú. Ganhei lá mais 6 cartões. E assim você vai. Tá? Forte abraço a todos aí. Não deixe de deixar lá o joinha lá. E entra no nosso canal lá. Você vai me conhecer lá. Vai conhecer o X-Tour. Vai conhecer essa galera toda que tá aí. Correndo atrás do jogo aí. Se divertindo, amigo. Porque esse jogo aqui é diversão pura. Não tem essa ideia de você ficar lá. É outro canal pra você ficar antenado e também esperto na zoeira do negócio, tá? O Serol tá correndo fininho. Cuidado, hein? Forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.